A paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Estamos aqui, eu e a Terezinha, no Monte do Azeite, em Santa Cruz da Serra. Não é Santa Cruz da Serra, Terezinha? Santa Cruz da Serra. Aqui no Monte do Azeite, estamos aqui, clamando ao Senhor, glorificando o nome dEle, porque é só o Senhor que faz, né? A palavra do Senhor vai dizer, lá em Salmo 91, que mil cairá ao meu lado, dez mil à tua direita, mas nós não seramos atingidos. Se o Senhor vai dizer que nós não seramos atingidos, nós temos que crer. Temos que crer e somente fazer a vontade do Senhor, porque a vontade do Senhor é boa e agradável. Amém, igreja? Vamos estar orando, né, nessa manhã, né, aqui diante do Monte do Azeite, né? Vamos estar orando por a campanha, né? Essa semana eu vou estar a semana toda, né, indo para os montes e orando pela campanha, né? O sangue de Jesus tem poder na minha vida. O sangue de Jesus tem poder nos meus negócios. O sangue de Jesus tem poder diante da minha finança. O sangue de Jesus tem poder diante da minha saúde. Porque são três coisas que o inimigo, ele faz para poder te abater. Ele é contra a tua saúde, ele entra na tua finança e na sua família. Ele tenta destruir. Mas se nós estivermos consagrado diante da presença do Senhor, ele pode até tentar no teu casamento. Ele pode até tentar te colocar um câncer. Ele pode até tentar contra a tua finança. Mas maior é quem está contigo. É o sangue de Jesus tem poder. Então, nesta manhã, né, vamos estar clamando ao Senhor, né, nessa terra ungida. Vamos estar pedindo ao Senhor que o Senhor venha entrar diante da minha e da tua necessidade. Porque agindo o Senhor, quem impedirá? Se o Senhor é conosco, quem será contra nós? Amém, igreja? Então, vamos estar orando. Soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, nesta manhã, Senhor da glória, eu me coloco aqui diante da tua presença, Pai. Eu me coloco aqui, Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, pedindo ao Senhor que o Senhor venha entrar, Senhor da glória, sobre a nossa vida, Senhor. Eu te entrego a casa de oração diante de ti, Senhor. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha entrar com tuas mãos fortes e poderosas, Senhor. Venha trazer os teus filhos, Senhor da glória. Venha repreender, Pai querido, Pai amado, toda inveja, Senhor. Toda oração contrária, Senhor. Venha repreender, Pai, toda macumbaria e bruxaria diante daquele portão, Pai. Ah, Espírito Santo, eu peço, Senhor, que nesta manhã o Senhor venha consagrar aquele altar. Consagra com tuas mãos fortes e poderosas, Senhor, a casa de oração. Ah, Jesus querido, Deus amado, Espírito Santo, toma o pregador dessa semana, Senhor. Toma o pastor Leonardo diante da tua presença, ser com ele no local do serviço dele. Repreenda, Pai querido, Pai amado, Senhor da glória, tudo que não for de ti, Pai querido, Pai amado, diante da vida do nosso pastor, Pai. Eu te entrego a minha vida diante de ti, Pai. Venha me diminuir, crescer, Pai, cada vez mais diante da tua presença, Pai. Pai, eu te entrego a cada um, Senhor da glória, que se encontra, Pai, na casa de oração. Eu te entrego, Deus querido, nesta manhã, o pastor José. Eu te entrego nesta manhã, Pai, as causas, Senhor. Eu te entrego a carta, Pai querido, Pai amado, Senhor, Deus querido, Deus amado, Senhor, do maguinho diante de ti, Pai. Eu entrego as necessidades, as causas dele, Senhor, as afrontas dele nas tuas mãos. Eu peço, Senhor, que nesta manhã, o Senhor venha descer com teu sangue, Pai, diante da vida daqueles que necessitam, Pai. Ah, estamos enfermos diante da tua presença, Pai. Toma, Pai querido, Pai amado, Senhor, a Raquel. Toma, Pai querido, Pai amado, cada um, Senhor, que precisa, Pai querido, Pai amado, do Senhor, nesta manhã. Renova, fortalece, põe de pé, Senhor da glória. Espírito Santo da verdade, que o Senhor possa estar, Pai querido, Pai amado, naquele lugar. Levando teus filhos com tuas mãos fortes e poderosas nesta sexta-feira, Pai. Aqueles que precisam do teu sangue, Pai. Porque entendemos que não somos nada, Pai, sem o Senhor. Entendemos que o teu sangue é a poder para destruir todo o lançamento contra a nossa vida, enviado do Satanás, Senhor. Ah, capeta, tu não tem mais força diante da vida dos teus filhos. Porque o sangue de Jesus vai chegar e vai entrar e vai fazer. Ah, Papai querido, Pai amado, o seu querer, Senhor da glória, nesta manhã, Pai. Então, que nesta manhã o Senhor possa estar invadindo os lares, Senhor da glória. Toma, Aline, nas tuas mãos, Senhor. Toma, Deus querido, Deus amado, Espírito Santo de Deus. A titia na tua presença, Pai. Eu te entrego, Deus querido, Deus amado, Espírito Santo, a Teresinha que se encontra aqui, Pai querido, Pai amado, Senhor. Entra com o teu mover, o teu querer, Senhor. Coloca a tua coroa sobre a vida da Teresinha, Pai. Ah, Jesus, que o Senhor sabe as necessidades e as causas dela, Pai. Assina, Senhor, esta manhã, Pai. E dá de vitória, Senhor, na mão dela, Senhor, o teu projeto, Pai. O teu plano, Senhor, o teu querer sobre a vida dela, Pai. Eu te entrego também, Deus querido, Deus amado, esses documentos a qual eu estou orando, Pai querido, hoje mais três dias, Senhor. Da nossa missionária, Pai, porque é missionária que ela é, Pai. Então, Pai querido, Pai amado, já estou profetizando, Senhor, da glória da Cátia, Senhor. Toma esses documentos, Senhor, diante da tua presença, Pai. O homem, muitas das vezes, não pode fazer nada, mas sabemos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor é o juiz. É o Deus que faz. É o Deus do sobrenatural. E, muitas das vezes, nós precisamos do sobrenatural diante, Pai querido, Pai amado, dessa causa, Senhor da glória. Então, que o Senhor venha bater o teu martelo, Senhor da glória. Toma, Espírito Santo de Deus, essa causa. Eu te entrego diante de ti, Pai, Senhor. Eu te entrego, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo de Deus, Pai. A cada um, Senhor, que se encontra fraco, Senhor. A cada um, Pai querido, Pai amado, que se encontra abatido, Pai. Ah, Jesus, toma a Vilma nas tuas mãos, Senhor. Entra com o teu querer, o teu agir na vida dela, Senhor. Repreenda toda a fúria, Senhor. Entra, Pai, porque eu não posso, mas o Senhor pode, Pai. Toma a Laci na tuas mãos, Senhor. Entra naquele mover lá, Deus querido, Deus amado, naquela terra de mistério, Pai. Entra lá dentro daquele cômodo a qual ela se encontra trabalhando, Senhor da glória. Entra, Pai querido, Pai amado, e toca esse telefone, Pai. Porque o Senhor me amostra esse telefone tocando diante da vida da tua filha, Pai. E o Senhor pode, Deus querido, Deus amado, nesta manhã, Senhor da glória, fazer o sobrenatural, Pai. E o sobrenatural, o Espírito Santo de Deus, só o Senhor faz, Pai. Então, nesta manhã, Pai querido, Pai amado, Senhor, todo demônio que está tentando, Pai, contra esse telefone aí, Senhor da glória, o Senhor nesta manhã, Deus querido, Deus amado, vai arrancando toda a pata, Senhor da glória. Desse demônio contra essa linha aí, Pai querido, Pai amado, Senhor da glória. Toma patrocínio nas tuas mãos, Senhor. Entra com o teu querer e o teu mover sobre a vida dela, Senhor. Toma a Priscila, Senhor da glória, liberta, Pai, a Priscila. Ah, papai, eu venho te entregando a Priscila nas tuas mãos, pedindo ao Senhor que o Senhor venha fazer, Pai. Venha fazer o teu querer e o teu mover sobre a vida da Priscila, Pai. Entra, Pai querido, Pai amado, Senhor, sobre a vida da Priscila nesta manhã, Deus. Eu te entrego a Priscila nas tuas mãos, Senhor, sabendo que o Senhor é o único que pode libertar, tocar, Senhor, no sangue dela, com tuas mãos fortes, Senhor, dando vitória, Senhor da glória. Eu te entrego, Senhor, mais uma vez, a casa de oração, Senhor. Ah, papai, toma, Senhor, Deus querido, essa campanha, Senhor. Papai, toma, Deus querido, Deus amado, Senhor, da glória esses envelopes diante da tua presença, Pai. Nós sabemos que precisamos, Pai querido, Pai amado, Senhor, de estar fazendo o banheiro da igreja, Senhor, de algumas coisas, Pai. Então, toma esse voto, Pai, a qual o Senhor colocou o desejo no meu coração, Pai. Toma os teus filhos, Pai querido, Pai amado, que o Senhor venha dar capacidade, Senhor, a eles. Que o Senhor possa estar, Pai, nesta manhã, Deus querido, Deus amado, suprindo, Senhor, da glória, o que teus filhos precisam, Pai. Para que eles possam estar, Pai querido, Pai amado, honrando com os votos deles, Senhor, no dia 12, Pai. Que eles possam estar levando, Pai querido, Pai amado, o voto que fez com o Senhor, Pai. Ah, papai querido, Pai amado, toma aqueles também, Pai, que não pode pegar, Senhor, da glória. Mas abre porta, dê condições, Senhor, da glória. Porque o voto, Pai querido, Pai amado, onde o Senhor vai fazer a vontade, aonde o Senhor vai fazer o querer, aonde o Senhor vai fazer algo do sobrenatural, Pai. Então, que nesta manhã, Deus querido, Deus amado, o Senhor possa estar honrando a vida financeira do teus filhos, Senhor. Eu te entrego, Espírito Santo de Deus, a minha vida, Pai. Eis-me aqui diante da tua presença, Labão do Césia, Senhor da glória. Repreendo a ira, a fuga, a contestade, Senhor. As línguas que se batem contra a minha vida, contra a casa de oração, eu lhe entrego nas tuas mãos, Senhor. Eu peço, Senhor, que nesta manhã, o Senhor vai entrando nos terreiros, na mata virgem, na umbana, na quimbana, desfazendo todo o laço, Papai. Desfaz todo o laço, o embaraço, o seta do passarinheiro, Jesus, contra a nossa vida, contra a minha vida, Senhor. Eu te entrego esse macumbeiro diante da tua presença, Pai, que tenta contra a minha vida, Espírito Santo. Entra, Pai, com teu querer, com teu mover, Senhor da glória. Ah, Papai, agindo, Senhor, quem impedirá, Senhor da glória. Eu te entrego também a nossa irmã, Miriam, nas tuas mãos, Senhor. Entra, Deus querido, diante da vida da Miriam, o esposo dela, estou envolvendo-se nas tuas mãos, a filha dela, a família dela, Senhor da glória. Eu te entrego, Espírito Santo, cada um desse grupo, ao qual eu não falei o nome, Senhor da glória, mas se encontra nesse grupo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus te glória.